O Flamengo Levanta na ação o rubro-negra no castelão Comemora do outro lado, isolado o capitão Bruno Aí festa da torcida rubro-negra Dois minutos no segundo tempo O Cuca pediu mais objetividade Pediu o time chutando Na primeira oportunidade Não houve aquilo que o técnico pediu Não houve a finalização Na segunda subida do Flamengo Na tabela rápida, o Juan puxou contra a golpe Claberson chegou batendo De pé direito, executou o goleiro Douglas Coloca na frente o Flamengo aqui Faz 1 a 0 pro rubro-negro A partir de agora O empate pro Fortaleza já não serve Empate com gols, classifica o Flamengo Então o Fortaleza tem que virar o jogo Se quiser avançar a fase quarta de final Não é autorizado Partiu a esquerda do Flamengo Pé esquerda batida Do Flamengo Aumenta o marcador no Castelão E vai abrindo o caminho Largo o caminho Pra classificação A fase quartas de final Da Copa do Brasil Se levanta a torcida rubro-negra Aqui no Castelão 23 caminhando pra 24 Jogados da etapa Complementar O Flamengo vai abrindo Um caminho largo Pra classificação A fase quartas de final Da Copa do Brasil O Mauro Censar É, o Juan Que já havia marcado De pênalti Na primeira partida da final Do Campeonato Carioca Contra o Botafogo Pênalti também sofrido por ele Que também converteu Uma das cobranças Na decisão Por penalidades máximas Que definiu o título Carioca domingo passado Contra o mesmo Botafogo Volta a cobrar muito bem Tem cobrado bem O pênalti do Juan Ele que virou O cobrador oficial Até pouco tempo Era o Leo Moura Francis Kine Juiz de fora Minas Gerais Poderá ser mais Do escanteio Ibsen levantou GOOOOOOOL Do Flamengo O Douglas ficou No meio do caminho A bola viajou Passou por todo mundo Passou pelas águas Do Fortaleza Até encontrar Bem colocado Atrás da saia Na passagem Emerson Para tocar Para as redes Do gol Do Douglas E aumentar O marcador Para o Flamengo 3 a 0 Com 27 Do segundo tempo Mauro César Pereira Aquela expulsão Do Júlio Desmontou de vez E agora falhou E falhou feio A defesa do Fortaleza Emerson Faz 3 a 0 O Flamengo Vai avançando A fase quartas de final O Flamengo A fase quartas de final E interferir ¿ных Tch… I